Eu já upei várias frutas no BlogsRuths, desde aquilo até a lua party Mas essa é a mais forte, custando mais de 8 milhões da trade E com essa fruta eu vou upar do 1 aos 700 Então já se inscreve e comenta blogs para eu upar do 1 aos 2.250 Galera, a gente vai upar agora com a nova fruta kitsune Mas tá bom, isso só acaba mano, quando a gente upar do 1 aos 700 Então vamos lá, já deixa aqui eu comer a fruta e vambora Porque esse desafio vai ficar hardcore Então vamos lá galera, deixa eu começar aqui a pegar essa missão Nossa mano, essa fruta vai ser incrível Tá agora mano, já deixa eu usar o clique Opa, que eu passei um pouco do lugar Cara, olha como é que essa fruta tá ficando linda Essa moral é a melhor, não dá véi E vou usar o Zezão aqui, eu tô com uma cauda por enquanto mano Porque eu acabei de ativar a segunda Velho, eu já tô muito mais rápido Eu só não sei se o clique aumentou o dano, mas eu acho que não Só a diferença que agora com a terceira cauda Eu consigo deixar os inimigos pegando tudo fogo Já vou tacar todos os meus poucos aqui galera E fruta, caraca, o negócio tá épico Mano, olha que apelação Eu tô nos minions mais fraquinhos Cara, literalmente eu já tô destruindo tudo Criaram um monstro mano com essa fruta Não é à toa que é acima né velho Da famosa Leopard E Dog Tá galera, eu já tô chegando aqui na próxima ilha Que é a Jungle E eu vou ter que equipar bastante Mas mano, o bom é que eu já tô mega rápido Olha essa minha velocidade Eu acho que ainda dá pra ficar melhor O que acontece se eu colocar um Mink galera Já que eu tô muito rápido Aí ó, peguei Agora sim, cara Olha essa velocidade Agora com a Kitsune vai ficar mais quebrado Cara, então vamos farmar com essa fruta aqui velho Nossa, o bom que não é geral Já vai ficar aí mano Com a fruta permanente Então vamos lá velho Oh, o dano do click tá um absurdo Aí ó, juntou a Mink com a fruta Kitsune Eu tô super rápido Olha essa velocidade O bom é que eu posso até combar galera Com a habilidade do Z também Juntando todos esses poderes Fica muito mais overpower, olha Bom, quero ver contra o rei mamar com essa fruta Já que eu tô no drip E ele tá aqui galera Então eu já vou soltar aqui o combo Click também mais habilidade Mano, eu tirei a metade da vida dele Muito rápido Não deu tempo nem de ele usar uma habilidade Eu nem acredito que eu pei tão rápido A velocidade dessa fruta é insana Junto com o dano Então aí quebrou o Blox Roads Essa eu tenho certeza que virou a melhor fruta pra farmar galera Caraca, velho Ó, eu tá com habilidade, a gente destrói qualquer um Mano E o pior é que o meu X vai vir aqui com 50 de maestria Nossa, eu até completei essa missão em menos de 2 minutos Eu vou enfrentar o boss E de tanto é que usar galera Kitsune Eu percebi que eu nem precisei Upa vida Tá, vamos ver contra o Bug Porque ele é um pouquinho mais forte, né Aí eu taco mais bota e fruta, cara É só isso que eu vou fazer agora Aí, boa Nossa, eu tomei um ataque Quase que eu fui a mimir, mas sonhou, vai Cadê ele, velho? O bicho já sumiu Aí, ó, encontrei Clica, mano Clica, não para Nossa, eu derrotei, velho O Bug de primeira Olha, como essa fruta é cabulosa Eu vou a pé pra próxima ilha, galera Vambora aqui, ó Não deixe mesmo Velho, é rapidona também, velho E eu não tô nem com a transformação completa Porque quando eu pegar, velho Aí o bicho vai pegar, literalmente Eu quero muito X pra combar mais ainda Dá pra juntar o Z com clique Aí, velho Já tô chegando aqui nessa ilha E eu vou comprar ali o hack do armamento e tudo mais Deixa eu já falar com o Ray Leite, o professor, mano Que ensinou tudo pro Luffy Só comprar a última habilidade E eu tenho tudo Aí já dá pra sair pulando várias vezes Eu acho que eu vou até pegar ali o X Vai, 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 vai Esse é um NPC Boa Masterizei uma habilidade Cara, essa é doideira Olha, mano É teleguiado E eu mando os caras pra muito longe O outro caiu ali Na água até Eita que tapelão demais Eu tô gostando dessa fruta Eu acho que já é a minha fruta favorita de upar Aqui em Skype Eu fiz a farmada final, galera Eu ganhei a bijudama Que é esse ataque explosivo No mesmo tempo que eu ganhei o seu, eu liberei a prisão Caraca, gente Eu não achava que eu ia upar tão rápido mesmo Sério Isso aqui tá me surpreendendo Ó, pra derrotar aqui eu vou usar de novo a última habilidade que eu peguei Nossa, essa é 10 barra 10 Lembra muito de Naruto Da bijudama E a próxima habilidade vai ser o terror da ranqueada É, eu acho que não é tão fácil assim, galera Porque é simplesmente 200 de maestria E a transformação é 300 Então eu acho que eu ainda vou ter que upar um pouquinho lá, mano No segundo cia E aí sim Eu vou ter o poder total, mano Dessa fruta Tacando todas as habilidades Eu posso nem clicar Eu não perco vida É a fruta mais fácil aqui de se upar, velho Eu posso nem conseguir te encostar Com o Doflamingo eu vou tacar todas as habilidades mesmo, mano Eu vou aflodar aqui Vou quebrar meu teclado Mano, e eu fui a meme pro Doflamingo Tanto é que eu ativei aqui A segunda cauda de novo Isso que dá no pra vida, né Mas também eu tô jogando todo torto Faz mó tempo que eu não venho nessa ilha O Coliseu Inclusive aqui tem a melhor música, velho De todo o Bloxfruits Mano, já já eu tenho que pegar também A missão do Haki da Observação Que já vai dar uma ajudadinha Pra pelo menos eu desviar de alguns ataques Level 350 Dessa vez eu peguei Então eu vou começar o puzzle do Haki Cheguei no meu barquinho Vamos apertar os botões Aí, tem só mais três sobrando Beleza, é lá na outra ilha agora Penúltimo Opa E o último Aí, tá liberado a passagem secreta Aí, vamos pegar a tocha logo pra liberar O cálice do Hip Indra Aqui a gente tem que pegar o cálice da Shopee No caso Mano, às vezes eu fico tão rápido Que até ficar ruim aqui Olha a velocidade que eu saio Bora encher esse copo E aí eu tenho que ajudar ele, mano Boa, matamos a sede Ele vai me dar relíquia Mas primeiro eu tenho que ajudar ele Derrotando o Mafioso Que fica naquela ilha É, eu já tô no level 350 Mas a habilidade A penúltima pelo menos tá demorando Aí, consegui a relíquia Esse Shanks tá lascado com essa fruta Quero só ver se ele vai Tancar aqui a força Aí, abri a porta Mano, já vou tacar tudo aqui Pra acabar com ele Mano, eu tirei a metade da vida dele Com sei lá, velho Em dois segundos, mano Ai, cara, não Essa fruta tá muito roubada Mano, eu tava subindo pra Skype E eu achei uma fruta aqui, velho Pegamos Eita Agora deixa eu subir aqui Só um pouquinho, né E usa o teleporte Eu vou quebrar essa nuvem Só na base da Bijudama Mano, mentira que não foi tudo Aí, passamos Subir aqui vai ser rapidão, né Porque eu tô pedi aqui gigantesco Parece que eu tô usando pilote realmente brincando E eu vou comprar por 750 mil Mas tá bom Agora, vou começar a upar bastante E aí, eu tive que passar pela ilha do vulcão E lá embaixo da água Pra enfrentar o boss aquático, mano E por último, subindo em Skype Aonde que eu voltei ali Pra enfrentar, mano O boss da bazuca Eu peguei o novo ataque O F, né Então, vamos usar ele No caso aqui, eu acabei de errar E galera, aqui Skype O negócio é doido, velho Porque tem algumas missões muito boas Igual essa Onde que eu tenho que derrotar nove minions É, não Na realidade não é tão boa assim, não Caraca, velho Eu jurava que tinha uma missão aqui Que eu tinha que derrotar só sete Mas eu gosto mais É porque o boss fica ali do lado, cara Fica perfeito Ah, vou usar aqui o F Já toma braba, velho O nosso F, galera Ele não é um voo Ele é um ataque Por exemplo, aqui, ó Vou lançar pra cima Ele é um dashzinho bem pequeno Porque serve realmente pra dar dano Então aqui, galera Já são quatro ataques E olha que eu nem consegui meu ver ainda Por enquanto É, mas agora o negócio vai ficar doido Porque, mano Eu tô com essa fruta E agora eu tô com a maioria dos ataques Então vai ficar bem mais fácil Olha a velocidade que a gente derrota esse boss Nem parece aqui que eu tô literalmente level 500, mano Parece que eu tô level a mais Imagina o pá, velho Dos 700 a 1.500 Que é isso que eu vou fazer no próximo vídeo Então já comenta aí, galera Se vocês querem muito Assim comentando Bloxfruits Aí, mano Eu quero ver geral E eu tava vendo lá, galera Que vai chegar uma outra fruta no Bloxfruits Sim, mano Tipo uma dinossauro Ou parece que é uma Dragon Rework Bom, eu não entendi muito lá no Twitter Mas parece muito bem, galera Uma fruta apelona e outra zoã Cara, eu gosto muito As minhas frutas favoritas, assim Do Bloxfruits São as zoãs, mano Porque, sério É uma transformação Dá pra juntar espada e tudo Fica muito massa Igual essa Você tem várias formas e tudo mais, mano Essa agora é a minha zoã favorita, velho Não dá, mano Eu gostava bastante da Leopard e da Dragon Mas essa, velho Tá, tipo, perfeita É, fora a Buda, né, mano A Buda também, velho É impossível, né Não gostar dessa fruta Eu tô lutando contra o Enel, galera E eu tô solando ele Taca tudo aqui Eu tô falando, cara Tá, eu só não posso ser acertado em um ataque, cara Mas tá de boa Eu tô conseguindo tankar tudo Opa Ó Nossa, mano Caraca Quase Fui por pouco, velho O bicho tá com uma habilidade ali que doeu, hein Eu tô chegando no level 700 E aí, mano A gente vai pro segundo Sia E é lá que eu vou conseguir minha transformação Geralmente o Frank é o mais forte Mas aqui, velho Contra a Ketsune tá sendo uma piada, cara Olha isso, velho Eu tô destruído Eu nunca humilhei o boss aqui do Blox Trouxe tanto com essa fruta Sai pra lá, qualquer minion aqui, mano Eu tô nervoso, velho Eu tô com a fruta Ketsune Mas o engraçado é que eu tô, tipo assim Nem colocando ponto em vida, galera Porque não precisa Lógico que eu tenho, tipo, um minion Mas olha isso, mano Que nem agora Eu já tirei a metade da vida E ele nem lançou uma habilidade direita, cara Olha isso Eu bugo ele até, mano Do meu ataque Olha Eu acho que essa fruta vai ser nerfada Porque ela tá muito apelona, galera De verdade Parece que ela tem aquele, tipo Mesmo efeito, galera Da mamute antiga Onde que você prendia seus inimigos, né E eles não conseguiam soltar a habilidade Nossa, velho Finalmente aqui Ai, agora, meu amigo Eu vou pro segundo Sia E vou liberar, velho A transformação do Vejo a Hora Cara, pode vir, boss Que nem adianta Aqui ele tenta soltar a habilidade Eu tô desviando Não sei como, mano Essa fruta aqui Ela é bizarramente forte, velho Ó, aqui Ele soltou o ataque E mesmo assim Eu tô clicando, mano Imagina isso daqui Pra PVP Deve ser um absurdo Tá, eu só preciso agora Ir pro segundo Sia É, mano Deixa eu pegar agora Essa chavisona É, mano Tô chegando aqui na ilha E eu vou liberar a porta Já abre essa bomba aqui Me traga uma ok Que eu vou avassar ele Não Quero ver ele soltar Uma habilidade aqui Pelo menos Com essa fruta aqui Quebradaça, cara Ih, ele soltou, galera Ele soltou e me prendeu Mas eu buguei ele também Que eu fiz ele meio que capotar Ai, ó Só falar com aquele cara, mano Capitão experiente É, eu acabei de chegar E, mano Aqui vai ser a masterização final Será que eu aqui Só clicando, mano Não consigo masterizar rapidinho É, mano Eu não masterizei Mas ganhei o título de O Rico Eita que eu tô milionário Não tem jeito Tá bom Deixa eu voltar aqui Porque eu quero mesmo é enfrentar o boss Que dá mais maestria E também o lugar Que é o melhor pra farmar aqui Sim, mano Eu acho que você já deve tá sabendo o lugar, velho O Smoker Eu tô chegando aqui Até carrego quase minha terceira forma A Kitsune com três caudas Ó, um milion Vamos ver quanto de maestria Que ele vai me dar Então eu já soltei aqui o ataque É, quase enchi uma barrinha inteira Porque me deu cem mil de XP Mas eu quero ver mesmo Encontrei esse boss, galera Já deixa eu ligar meu haki, né, mano? Porque se não, cara, ó Um ataque já foi setecentos de dano Quase Eu tô falando, mano Não dá pra brincar aqui não, cara Por mais é que essa fruta buga o boss Eu ainda presidi um pouquinho, ó Falta um tiquinho aqui pra eu masterizar Eu já derrotei esse boss Pelo menos umas cinco vezes E ele é o mestre da maestria, né? Não tem jeito Mas o que eu quero mesmo É a transformação Pra liberar aqui o potencial, mano Dessa fruta Aí, falta só mais dois de maestria E eu nem vou nele, mano Vou em algum minion que tiver por aqui Tá, eu acho que se eu derrotar Mais alguns, mano Eu consigo já Rapidinho Aí, ó Duzentos e noventa e nove E beleza Eu acho que esse pode ser o último Vai, vai e lança tudo, cara Meu amigo E acabou Masterizamos a Kitsune Agora a gente tem a transformação, velho Olha isso, não O negócio ficou lindão, velho Demais, cara Velho, eu não tô acreditando, mano Que eu tô agora com a forma máxima dessa fruta Tá, o clique Eu acho que não mudou muito, não, né? Ó, vamos testar Um tapa aqui do clique com a transformação Dá mais ou menos Vai, fogo e tudo, velho 1131 Tá, agora vamos ver aqui sem transformação Deu 1072 Beleza Agora, o Z, galera É a habilidade aqui braba 3 mil e quanto de dano? Deixa eu ver 3.700 E, ó, comparado com o dano normal Vamos lá Ah, não, mano Que isso? Ô, cadê o dano? Que, cara Aumentou muito Tá bom Mas vamos parar de comparar o dano Que deve ser óbvio, velho Que deve ser bem mais forte E olha 3 mil de dano em um ataque E olha que eu nem tô com os status no máximo, hein Ainda faltam 850 pontos O C, que era bijudama Ficou mais quebrado ainda Por último, o F, mano Que virou outro ataque também Gigantesco E deixa até o chão pegando fogo, velho Então tá maneirão Essa fruta agora Tá na força Insana E a gente pode andar na água, mano Ou seja A gente agora Tem meio que um fly também E essa é a minha nova fruta favorita, galera A gente conseguiu Só que agora eu vou Pra, né, mano 700 a 1500 nesse Cia E ver, velho Na hora de farmar mesmo Pegar e despertar a raça mink Pra gente ver a velocidade total, mano Imagina Então já deixa aquele like E se inscreve, mano Porque a gente farmou, hein, cara? E aí E aí